Oi, Guilherme. Oi, Denise. Que bom que você veio. Eu soube que você vai ser transferido pra Terra Branca e vim me despedir de você. É. Foi bom você vir. Eu queria uma oportunidade pra te dizer que eu me arrependi do que eu fiz. Olha, é sério. Eu tô muito arrependido. Eu... Eu bebi demais e... Eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas eu não queria te fazer mal. Desculpa, Guilherme, mas não dá pra acreditar em você. Eu juro. Eu tô muito arrependido. E olha, não é só pelo mal que eu te fiz. É por nunca ter notado que você é uma garota tão legal. E que... Eu nunca tinha encontrado alguém mais especial que você. Você é diferente, não é como a Clara ou a tia dela? Então você teve mesmo um caso com a Raquel? Não, quer dizer... Não foi bem um caso. Aquela mulher... Ela tentou me usar. Mas eu me liguei e... Mandei ela pro espaço quando eu te conheci. Ô, meu amor... Eu juro que eu tô arrependido. Me ajuda a sair daqui pra te provar isso. Por favor. Só depende de você pra eu não ser levada pro presídio. Não, Guilherme. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada por você. Não? Não. Então por que você não some na minha frente, hein? Sua patricinha ridícula. Por que você não corre lá pra igreja? Lá que é lugar de santinha. Vai! Some na minha frente. E presta bem atenção. Um cara como eu... Nunca, nunca vai querer uma garota como você. Você entendeu, Denise? Agora some daqui. Vai! Ventícula! Sabe na minha frente!